O Bahia Motor marcou presença na festa da Havan Premier do SUV Equinox. O lançamento foi em Buenos Aires e Selma Moraes estava lá para conferir tudo de perto. Olha só. No Salão de Detroit, o programa Bahia Motor mostrou para vocês o Equinox. Ele ainda estava naquela, vou ou não vou, mas olha, nós estamos agora, seis meses depois, no Salão Internacional de Buenos Aires. E a Chevrolet acaba de lançar para a América Latina o Equinox, o seu SUV de primeiríssima qualidade. Cheio de tecnologias, o carro vem com três motorizações, 1.5, 2.0 e 1.6 diesel. Para o Brasil, no final do ano, só vai chegar a motorização 2.0. Mas você vai acompanhar aqui no programa Bahia Motor todas as novidades do novo Equinox com o diretor de comunicação para a América do Sul, Nelson Silveiras. Daqui a pouco ele vem falar com vocês. A Chevrolet garantiu que 2017 seria o ano do SUV para montadora. E hoje estou ao lado do Nelson Silveira. Nelson, é verdade, vocês estão trazendo uma máquina agora para o mercado sul-americano, especialmente para o Brasil, Equinox. Então vocês querem realmente marcar esse segmento? É verdade, Selma. Equinox é o SUV mais vendido da Chevrolet em todo o mundo. É um produto de muito sucesso e que agora vai chegar no Brasil no final do ano. E vamos trazer a melhor de todas. 2 litros, turbo, 262 cavalos de potência, uma verdadeira máquina. Muita tecnologia embarcada, conectividade total Chevrolet com All Star, MyLink 2 conectado com o Android Auto e Apple CarPlay. Na verdade, vocês têm três motorizações, mas vocês estão levando para o Brasil a top, que é a 2.0 turbo com essa potência toda que você está falando. Mas ainda tem 1.5 e tem a diesel também, né? É verdade, nós temos também uma versão 1.5 turbo gasolina e uma versão 1.6 turbo diesel. E qual é o objetivo maior de vocês com esta máquina chamada Equinox, que tem tanta tecnologia? Olha, esse produto vai concorrer no segmento onde temos hoje concorrentes como Toyota RAV4, Honda CR-V. É um segmento importante no mercado. O mercado de diesel é o que mais cresce em todo o mundo e também cresce no Mercosul, no Brasil e na Argentina. Ele vai substituir um produto de tremendo sucesso da Chevrolet, que foi o Captiva. E, portanto, nós temos uma grande expectativa e esperamos que o consumidor realmente goste desse produto, que é uma maravilha. Com relação à tecnologia, em termos de segurança, tem sensor de mudança de faixa, tem sensor de frenagem de emergência e tem um tal de um sensor no banco do motorista, que é demais. Exatamente. Esse carro tem muita tecnologia e muita tecnologia de segurança para permitir com que o consumidor possa realmente dirigir com a melhor condição de segurança na cidade e na estrada também. Esse sensor, ele avisa caso você mude. Se você, às vezes, está dirigindo na estrada e está com um pouco sonolento, ele avisa que você está mudando de faixa. Então, tem uma vibração no banco que te ajuda a ficar mais atento caso você tenha alguma distração ao dirigir. Ele chega realmente o Equinox no Brasil quando? E faixa de preço? Porque ele vai ficar entre o Tracker e a Trailblazer. Exatamente. Como nós prometemos, esse ano seria o ano dos SUVs. Nós renovamos o Trailblazer, renovamos o Tracker, temos um novo Tracker no mercado. E o novo Equinox, a gente ainda não tem, obviamente, uma definição de preço, mas ele vai ser muito competitivo em relação aos concorrentes diretos, que são o Toyota RAV4 e o Honda CR-V. E ele chega no mercado no final de outubro. E ele chega no mercado.